Sábado 2 de abril, dia bonito de chuva, choveu a madrugada inteira, hoje pela manhã está prometendo ainda muita chuva, mas com a benção de Deus a chuva é bem-vinda. Mas eu vim aqui na praça Carlos Gereissati, a famosa praça do Tintim aqui em Pacajus, a gente divulgou durante a semana a primeira caminhada de apoio ao autismo em Pacajus. Estou aqui com a Fabi, que é da GAMAP, inclusive a Fabi foi ela que iniciou, fundou a GAMAP, que é um grupo de apoio às mães de autistas aqui em Pacajus, que se Deus quiser já já vai se transformar em uma associação pra defender, claro, os direitos dos autistas aqui do município. Fabi, chuva, expectativa que fosse muita chuva, mas Deus está abençoando, abriu um pouquinho, a caminhada vai acontecer. Vai acontecer, a gente já está se mobilizando aqui, se organizando pra gente começar a nossa caminhada. Mesmo com poucas pessoas, a gente vai estar fazendo esse movimento de conscientização do autismo. Hoje é o dia mundial de conscientização do autismo, então a gente não poderia deixar passar em branca essa data. Qual a importância pra vocês, mães, desse movimento e desse dia de hoje? Pra gente mostrar que autismo não tem cara, você está vendo várias crianças aqui que aparentemente não tem nenhuma deficiência, mas com suas particularidades estão dentro do transtorno. Então, é uma deficiência que não é física, né, mas ela atrapalha, dá prejuízo, atrapalha não, dá prejuízo na comunicação, na interação. E muitas vezes, né, movimentos estereotipados, a criança não consegue ficar muito tempo em locais como esse, né, com muito barulho. A gente está até se organizando pra já começar, pra que não haja uma desorganização por parte das crianças, né, porque elas podem se agitar. E a gente percebe também com relação ao som, um som bem moderado, né? Sim, sim, e provavelmente vamos baixar mais. Fabi, a caminhada vai começar, o pessoal está se organizando. Eu vou andar com a Fabi, a gente vai acompanhando aqui, eu vou aqui com a Fabi pra gente falar aqui e mostrar. Apesar de você dizer assim, ah, tem pouca gente, eu acho que o movimento, ele não pode ser qualificado pela quantidade, sim pela qualidade, né, pela importância que é esse movimento, que é um movimento feito pelas mães que têm filhos com autismo ou não, né, aqui não só tem pessoas que têm pessoas com autismo, mas nós temos aqui, é o movimento, vamos dizer, da sociedade de Pacajus, pra mostrar a importância, né, do tratamento e dos cuidados com autismo. Sim, é importante essa conscientização, né, pra que a população possa acolher melhor, incluir, e a gente possa reivindicar mais qualidade, mais acesso pra essas pessoas com autismo, na educação, na saúde, porque são crianças, são pessoas que precisam de acompanhamento, né, precisam de um suporte da escola, e a gente está aqui pra mostrar que autismo não tem cara. Deixa eu aproveitar aqui, eu estou vendo a Cláudia, a Cláudia de Zabela Armini, deixa eu falar aqui com a Claudinha, né. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo ótimo, né, tudo ótimo. Aqui, prestigiando esse evento lindo, com essas crianças maravilhosas, a Sarinha veio aqui prestigiar, né, Sarinha? Tá tudo legal, Sarinha? Sim. Olha, movimento, vamos dizer assim, da sociedade, pra mostrar a importância do que é o respeito ao autismo. Com certeza, uma conscientização, o pessoal tem que acordar pra isso, eles precisam de uma atenção especial e amor, principalmente amor, né. Não deixa de ser também um movimento pra chamar a atenção do poder público, né. Com certeza, do poder público e todas as pessoas, porque quanto, e a chuva, né, todo mundo aqui na chuva, mas a gente acordou cedo e veio prestigiar, isso é muito importante. Um beijo, Cláudia. Eu gosto muito, obrigada, amigo. Então, tá aí, né, o movimento aqui das pessoas que, né, que apoiam, que se envolvem nesse movimento, que é um movimento que eu digo, não só dos pais e das mães que têm filhos com autismo, mas é um movimento que a gente considera um movimento da sociedade. Você vê ali a Fabi, ela se emociona ali quando tá falando, né, nesse evento, né, autismo não tem cara, é verdade. Então, parabéns aí à Gamap, que hoje se reúne mesmo com chuva, né. Vem cá, o Edney, deixa eu falar aqui com essa aqui, como é teu nome? Nájila. Nájila, você mora onde, Nájila? Eu moro na Cruz das Almas. Cruz das Almas. Uhum. Você faz parte da Gamap também? Faço, faço parte, pelo convite da Fabi, a gente entrou no Gamap. Meu filho é o Vitor Gabriel, ele é autista também. Tudo bom, Vitor? Diga aí, tudo bom pra ele. Tranquilo? Tranquilo. Qual a importância desse movimento pra vocês que são mães, que têm filhos com autismo? Esse movimento, ele é muito importante porque nós temos os filhos autistas, a gente enfrenta todos os dias dificuldades, seja na escola, na saúde, em todos os locais. E a inclusão, ela é muito importante pra que nossas crianças sejam aceitas, como são. Não é exclusão, né, porque às vezes a gente tem muita dificuldade, tanto na saúde como na educação, pra poder incluir nossos filhos. Então a gente só tá pedindo o nosso direito, né, que é incluir nossos filhos na sociedade. Além da gente chamar a atenção da sociedade, a gente não pode deixar de dizer, chamar a atenção também do poder público, né, pra dar uma atenção maior. É, com certeza. A inclusão começa muito no poder público também, né. As políticas públicas precisam trabalhar pra isso, pra incluir as crianças e garantir os seus direitos, né. Autismo não tem cara, autismo merece respeito. Deixa eu aproveitar que vai estar com outra mãe aqui também, participando dessa caminhada. Como é teu nome? Amanda. Amanda, você é o meu nome? Aldeia. Você é teu menino? É, o Alan Lucas. Qual é a idade do Alan? O Alan tem oito anos. Oito anos. Qual a importância desse movimento hoje em respeito ao autismo, hoje é o Dia Mundial do Autismo, qual o objetivo principal de vocês? Eu acho assim, é uma forma de conscientização que autismo não é uma doença, porque a gente enfrenta muito preconceito e muita dificuldade no dia a dia. E graças a Deus, aos poucos eu tô ganhando a inclusão do meu filho em cantos onde não tinha. E eu fico muito feliz, quero dar meu agradecimento ao Bruno, Darlan e sem contar também a diretora da escola, Samara Falcão, que é uma pessoa que sempre me ajudou. Ela nunca excluiu, sempre incluiu o meu filho. E a gente fica muito triste, Alex, quando chega em certas situações, em certos... que os nossos filhos são excluídos. E essa caminhada se viu pra deixar o quê? Deixar bem claro que autismo não é doença, autismo não tem cara. Meu filho, você vê, normal, uma criança normal, mas que tem um autismo leve, é diagnosticado com autismo e eu fico muito feliz quando eu tenho uma inclusão dele nos cantos. E Samara Falcão, diretor da minha escola, foi uma pessoa que sempre incluiu e deve amor e atenção por ele. E eu fico muito feliz. E o nosso grupo Gamap, feito pela Fabi, pelas mães, serviu muito pra abrir os olhos de outras mães que não sabiam de sintomas como coisas leves do autismo, né? Outro detalhe, e você poderia até falar melhor do que eu, por exemplo, com a criação do Gamap, é porque as mães também trocam ideias, trocam experiências nas reuniões. Tem dúvidas. Tem muitas mães leigas que não sabem e o grupo, ele se viu como apoio. A gente troca ideias, troca também novidades do dia a dia e cada acontecimento dos nossos filhos a gente compartilha num grupo e ficamos muito felizes. Porque tem muitas vezes muitas mães que não entendem e acabam aprendendo com o grupo, né? Isso aí foi muito bom pras mães de Pacajus. Obrigado e boa sorte. Obrigada também. Pode. Vamos lá. Tá gostando do movimento? Sim, Brasil. Como é teu nome? Alain Lucas Sanzo-Morais, há oito anos. Alain Lucas? Qual é a tua idade, Alain? Oito. Estuda onde, Alain? Hermínia Mendonça. Hermínia Mendonça. Pronto. Com chuva ou sem chuva, vai pra caminhada, né, Alain? É. Então tá aí. E eu dou um beijo pra todo mundo que tá assistindo esse grande momento pro Brasil. Tá aí o depoimento do Alain, que é autista. E você vê. Qual o problema com Alain tem? Nenhum. Autismo não tem cara. Com verdade. Parabéns aos pais, parabéns às mães, parabéns à Gamap. Com imagens de Ednei Oliveira Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto. Vamos acompanhar Ednei um pouco da caminhada, ok? Com abraço. Com a Jove da Carnaval. Legenda Adriana Zanotto